DJ Clay, só mandelão autenticado, tá ligado? E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É a senhora, é só mandela! Tava no bailão, embrasada de maconha Avistei o DJ Clay que me pôs pra fuder na onda Foi sequência de pente ralar Foi sequência de pente ralar Foi sequência de pente ralar Com um DJ Clay, ela brinca de pula-pula O ga, o ga, o ga, o ga, pula, 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 pula Que coisa de pente-rala? Que coisa de Toma 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 Você Ah, esse é Clem! Tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabote! É a senhora humãe! Tava no bailão, embrasada de maconha Avistei o DJ Clay que me pôs pra foder na Seqüência de pente-ralar Seqüência de toma-toma-toma-toma-toma-toma Seqüência de pente-ralar Seqüência de toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Seqüência de pente-ralar Seqüência de toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Transcrição e Legendas Pedro Negri